Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. Vinícius Alberto de Mário. Nasceu em 29 de setembro de 1927, em São Paulo. Desencarnou em 31 de dezembro de 2001, no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 2003, Antônio de Souza Lucena nos conta que Vinícius Alberto de Mário era filho de Alfredo de Mário e Carmela Petrone de Mário, imigrantes italianos. Foi intensa a sua atividade espírita em São Paulo, participando de várias instituições, exercendo em algumas delas cargos de direção. Vinícius Alberto de Mário transferiu-se para o Rio de Janeiro por razões profissionais. Lá, procurou a UCERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, e foi convidado para ingressar no 17º CRE, Conselho Regional Espírita. Vinícius Alberto de Mário trazia grande experiência de São Paulo, dirigindo a 17ª UDE, União Distrital Espírita, e, também, o Conselho Metropolitano da capital. Vinícius Alberto de Mário foi um dos diretores da Associação Espírita Jacob, no bairro de Tatuapé, onde iniciou seus estudos espíritas. Vinícius Alberto de Mário fundou na Penha a Instituição Espírita Pedro de Camargo. Vinícius Alberto de Mário casou-se em 1951 com Luísa de Sano de Mário, constituindo uma família com três filhos, Vinícius Alfredo de Mário, Marcos Alberto de Mário e Eurício Francisco de Mário, que lhe deram quatro netos e um bisneto. Por mais de quarenta anos, Vinícius Alberto de Mário atuou como doutrinador em reuniões mediúnicas, deixando um exemplo vivo de trabalho atuante, tanto ao movimento espírita, como também no âmbito profissional e familiar. Segundo o relato mediúnico, através da evidência, desde os momentos derradeiros até o sepultamento de seu corpo no cemitério do Irajá, foi observada a presença de espíritos iluminados, trabalhadores na seara espírita, já desencarnados, inclusive o patrono Pedro de Camargo, assim como familiares e amigos que ele ajudou durante sua abençoada existência. Por tudo isso, pela sua vida, Vinícius Alberto de Mário está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira Música 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 Obrigado.